Esperando a autorização do Jefferson Ferreira de Moraes E agora sim, apita um árbitro Tem bola rolando, tá valendo, começa a segunda rodada Olha o Arthur descendo pela canhota Alto Cantins no Mengo, espalmou o goleiro, voltou Jefferson Bateu mal com a canhota, a bola vai à esquerda do gol E as peças vão se movimentando, o Kleber vai informando Vai trazendo pra você essa visão tática, bomba alto sobre o gol, lá foi embora Cinco micro-regiões, o grupo tem rivalidade com a capital, com o Cristiano e com o João Impílio Vamos ver o Dentinho, Alex One, deu certo, chegou, vem a bomba A direita do gol, lá foi embora, pegou mal, era o tiro cruzado por ali pra complicar a vida da Alex Alves Tá aparecendo lá na direita agora, Dentinho, ótima bala na frente O Mattson chegou, olha a bola enfiada no meio Na rede, pelo lado de fora Pressão do time de Catarinense, abertura do lado, Everton, bala, bomba, espalma o goleiro É, embola tudo, né? Olha o Lucas Tocantins, bola enfiada pra ele Vai pro domínio, driblou, trouxe pro meio, deu do lado A batida do Romes, a batida na trave, voltou, fora o chute do João Carlos Olha o Dentinho, ele pega bem na bola, tá ajeitando, procurando, pra canhota, pro bala Vem a bomba de longe, largou o goleiro, voltou, largou o bateu, pegou o goleiro, voltou A batida, gol, não vale, não vale, já faz sinal que não, o Jefferson Ferreira de Moraes Autorizado, o Matheus vai direto pra bomba, espalma o goleiro Defesaça do Matheus Nogueira, segura, espalmando pro lado, pra tirar fora da grande área Pedalou, trouxe pro meio E aí demorou, deu certo, ótima visão Abriu, Alex Juan, na frente pro bala, fechou no meio Ela passa, vai embora, vai pra fora Tá atento lá dentro o Matheus Nogueira É o Matheus Nogueira que vai pra bola, levantamento, toque no meio Cabeçou quando manda a cartilha, o Salustino, ela foi embora Abertura feita na canhota, ó Guilherme Queiroz, invadiu, perna esquerda Vai pra bomba, ela passa, vai embora, vai pra fora Cantando o torcedor no Augusto Bauer, a turma ligada em todo o Brasil Bola vem pelo meio, Diego Tavares dominou, vai pra bomba, na trave Tá balançando até agora, a trave do Alex Alves Pra ficar dois times com quatro e dois times com apenas um Ou não? Olha o Diego Tavares, vai no fundo Metendo no meio, vai pintar o toque Gol Do Brusque Vamos ficar atento aí nessa questão Bola vai no fundo, chega pra cortar Rodrigo Souza Faz a proteção, valente, briga É a cara, o capitão Entrega do lado Alex Reinaldo Vai pra última descida do jogo A equipe do São Bernardo Bola espichada na ponta Vem pra cortar Rodolfo Cotiguara, mais uma Bate pro alto Danilo Belão Apita o bárbito Pingue papo no Augusto Bauer Aos 51 minutos Jefferson Ferreira de Moraes Termina o jogo Olha pro alto Agradece Um pra equipe do Brusque Zero pra equipe do São Bernardo Brasil